Oi pessoal, tudo bem com vocês? A nossa historinha de hoje é com a Lelê e o título é O Cabelo de Lelê. Vamos ouvir? Lelê não gosta do que vê. De onde vem tantos cachinhos? Pergunta sem saber o que fazer. Joga pra lá, puxa pra cá. Jeito não dá, jeito não tem. De onde vem tantos cachinhos? A pergunta se mantém. Toda pergunta exige resposta. Em um livro vou procurar. Pensa Lelê no canto a cismar. Fuça aqui, fuça lá. Mexe e remexe até encontrar o tal livro muito sabido, que tudo aquilo pode explicar. Depois do Atlântico, a África chama e conta uma trama de sonhos e medos, de guerras e vidas e mortes no enredo, também de amor no enrolado cabelo. Puxado, armado, crescido, enfeitado, torcido, virado, batido, rodado. São tantos cabelos, tão lindos, tão belos. Lelê gosta do que vê. Vai à vida, vai ao vento. Brinca e solta o sentimento. Descobre a beleza de ser como é. Herança trocada no ventre da raça. Do pai, do avô, de Aleimar até. O negro cabelo é pura magia. Encanta o menino e a quem se avizinha. Lelê já sabe que em cada caixinho existe um pedaço de sua história. Que gira e roda no fuso da terra, de tantos cabelos que são à memória. Lelê ama o que vê. E você? Lelê ama o que vê.